Olá minha rapaziada, e aí como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Devil Novaes teve o seu show interrompido na casa de show Helena Raul na região de Osasco em São Paulo. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Pois é minha rapaziada, pra vocês que não sabem, Devil Novaes está fazendo uma turnê em São Paulo. E no último fim de semana ele estava realizando um show na casa Helena Raul em Osasco na região de São Paulo. E faltando apenas 12 minutos pra acabar o show, a guarda civil chegou e interrompeu o show. Eu tenho aqui vídeos dos momentos exatos que aconteceu isso e eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Fiscalização chegando, guarda municipal jogando gás de pimenta na casa, casa com alvará. O documento tudo correto, tudo certo, porém eles não notificaram a casa, já chegaram jogando gás de pimenta nas pessoas. Então tá aí ó. Prefeitura de Osasco, guarda municipal jogando. Ai, eu tô com medo. Tá aí ó, eu tô com medo. Zero hora, tudo certinho, correto. E o pessoal não notificou a casa, já chegou fechando a porta. Sem a ordem judicial. Abusou a autoridade. Jogando bomba lá dentro. Desrespeitando a população aí, né, os clientes aí da... Da noite. Prefeitura de Osasco. Pois é gente, como vocês viram aí, muito alvoroço na hora que a guarda civil chegou aí pra interromper o show. E em nota, o representante de Deville Novaes, o senhor Murilo Soares, deixou bem claro que o artista Deville Novaes não tem nada a ver com o que aconteceu. E que faltando aí, como eu falei, 12 minutos pra acabar o show, o show aí foi interrompido. E em nota, a casa de show, Helena House, desculpou com todas as pessoas que estavam presentes no evento. E quem tiver o ingresso, pulseira, é só procurar eles a partir de segunda-feira que eles vão conversar com todos os fãs. Em nota aí também, anteriormente, a casa de show deixou bem claro que a casa de show está com todas as documentações em dias. E que não entende o porquê a prefeitura de Osasco resolveu interromper o show do artista. O que aconteceu aí? Graças a Deus, não aconteceu nada demais, ninguém já saiu acidentado no show. Então, esse foi o vídeo de hoje, só pra falar isso aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley. Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também ficar sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui nesse canal. Gente, deixe seu comentário, pois seu comentário é muito importante. Deixe seu comentário o que foi que vocês acharam disso tudo. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Fique com esse vídeo que está aparecendo aqui pra vocês e até o próximo vídeo.